Não era para ser assim E agora? The night of the night on the beach Parecíamos tão opostos Mas quando nos tocamos pela primeira vez Posso dizer que me fizeste tão bem Mas eu não sei se é o caminho certo Confesso que quando estou contigo Não tenho medo do perigo Mas eu acho melhor não continuar Mas eu tenho namorado E tu não estás sozinho Então me dê sol No que é que vai dar? Se me deixar enganar e me envolver contigo No que é que vai dar? Se eu já não te ver mais como um amigo No que é que vai dar? Essa história está louca Viver assim me sofoca No que é que vai dar? No que é que vai dar? Acertou era sermos amigos Não misturar sentimentos Eu sei que não foi justo Mas foi intenso Que sem ti Pois tu me tens na mão Na mão Confesso que quando estou contigo Não tenho medo do perigo Não Mas eu acho melhor não continuar Mas eu tenho namorado E tu és comprometido Então me dê sol No que é que vai dar? Se me deixar enganar e me envolver contigo No que é que vai dar? Se eu já não te ver mais como um amigo No que é que vai dar? Essa história está louca Viver assim me sofoca No que é que vai dar? No que é que vai dar? Diz-me no que é que vai dar? O que estamos a fazer não é de bem Não é de bem Mas mesmo assim te quero bem O que estamos a fazer não é de bem Não é de bem Mas eu te quero como ninguém No que é que vai dar? Se me deixar enganar e me envolver contigo No que é que vai dar? Se eu já não te ver mais como um amigo No que é que vai dar? Essa história está louca Viver assim me sofoca No que é que vai dar? No que é que vai dar? No que é que vai dar? Se eu deixar enganar e me envolver contigo No que é que vai dar? Se eu já não te ver mais como um amigo No que é que vai dar? Essa história está louca Viver assim me sofoca No que é que vai dar? 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 Se eu já não te ver mais como um amigo